e fala aí galera beleza bom dia ó dia de vídeo raiz dia de vídeo na garagem cara eu fiz uma coisa aqui que ficou tão top que eu tenho que mostrar para você está que eu resolvi fazer a limpeza e a hidratação do banco de couro né enfim tá vou mostrar para você já já como é que faz é muito fácil fica muito top ó eu usei aqui o is de couro e usei o hidracouro tá muito fácil de fazer mesmo cara eu gostei tanto que eu limpei as partes de plástico limpei as pedaleiras limpei a parte de painel de soft touch as portas olha só como é que ficou gente um toque seco parece que saiu da fábrica o carro tá muito limpo mesmo tá e o banco assim aquele aspecto de gordura né um toque seco também cara de limpo ficou muito bom é muito fácil de fazer muito tranquilo mesmo tá aproveitei aqui ó peguei a graxa branca já fiz também logo uma lubrificação do teto solar do carro já deixei limpinho tem vídeo aí no canal dessa lubrificação também caso alguém queira ver tá e como já tava já com a mão na massa peguei aqui o silicone STP limpei o motor todo enfim usei o silicone como é que fica também top tá vendo fica bem bem bonito mesmo bem limpo né enfim vamos por vídeo sem enrolação bem objetivo mostrando como é que faz essa limpeza e essa hidratação do banco de couro vamos lá bom galera como sempre tá bem objetivo a primeiro vamos começar aqui ó com o is de couro tá eu vou jogar nesse pedacinho que a gente vê se limpa porque a primeira impressão que dá que o banco é novo né que tá tá bem limpo então vamos ver se sai realmente a sujeira com o is de couro não sei se pela câmera dá para ver ó mas aqui tá muito sujo vamos jogar aqui também para gente testar mas enfim que a gente vai usar agora e de couro é eu comprei gente dois pincéis tá um mais maiorzinho mais grossinho e um outro menor porque é o certo teoricamente seria fazer com uma escovinha de cedra macia tá mas como meu banco é novo eu vou usar apenas o pincel mesmo ver se ele consegue limpar só com isso como é que a gente vai fazer eu vou pegar aqui o is de couro tá aqui na minha mão ó e vou burrifar ó e faço nesse pedacinho aqui que tá com a fita ó ó borrifei vou pegar o pincel tem que esperar uns 30 segundinhos tá então eu vou dando uma esfregadinha aqui de leve para poder esperar ele agir e esfregar um pouquinho mais forte daqui a pouco o manual fala para esperar uns 30 segundos mais ou menos depois que borrifa tá mas como eu tô filmando eu quero fazer um pouquinho mais rápido para vocês verem que dá para fazer em casa né assim como eu falo sempre né um carro terapia bom enfim ao vivo aqui ó ó já espalhei o certo se ele espera um pouquinho mais mas como tá filmando eu vou já dá uma esfregadinha maior ó será que sai sujeira dizem que o banco de couro quando tá com brilho na verdade é sujeira né que tem que ser fosco então vamos ver aqui se ele vai realmente tirar essa esse aspecto de brilho né se vai limpar realmente ó tá vendo não faz nem muito esforço vai dar um pouquinho de trabalho porque eu são duas aqui na frente mais o banco lá de trás que é grande mas nada do outro mundo alguma coisa dá para fazer em casa tranquilamente e colocar o carro bonito digamos assim por dentro ó não deu para levar no profissional não deu para levar não na loja de detail né vocês conseguem fazer de boa em casa ó esfregadinha básica ó enfim já esfreguei aqui vamos ver agora se realmente muda alguma coisa em relação ao aspecto do brilho ó flanela úmida tá uma flanela linha de microfibra microfibra úmida e vamos limpar ó a um outro detalhe também que eu vi o pessoal falando se o banco de vocês tiverem esses furinhos é porque tem aquecimento né ou resfriamento é no banco é não joga direto o produto não joga no meio que na microfibra primeiro ou na escovinha e faz esse trabalho aqui fazer mais esse processo para poder ver se fica para não entrar nesses furinhos não dá nenhum problema na parte do resfriamento ou do aquecimento do banco ó enfim já tirei aqui o excesso vou esperar uns segundinhos aqui passar uma flanela seca também vou esperar uns segundinhos para gente tirar essa fita e ver se realmente teve uma melhora em relação ao brilho do carro vamos lá espera só um minutinho deixa só secar um pouquinho e vou passar para uma flanela seca bom gente ó já passaram alguns segundos vou vir agora com a flanela seca tá de microfibra também ó e vamos secar aqui ó vamos ver se vai dar diferença mesmo banco sendo mais novo tá enfim ó eu não sei se a câmera vai filmar vai pegar para vocês o o que eu tô vendo aqui pessoalmente tá mas agora o banco ficou fosco ó o brilho do lado de cá de gordura eu acho né de marizinha eu moro na cidade muito próxima praia além da gordura do corpo né tá bem brilhoso aqui agora ó caramba eu vou falar a verdade para vocês tá eu comprei esses dois produtos mas eu vi muito vídeo na internet achei que era mais propaganda do que eficácia e sinceramente olhando aqui agora parece mais eficácia do que propaganda porque o banco ficou limpo não sei se eu não sei se pela câmera pega mas vamos tentar eu vou tirar a fita deixa eu passar um paninho seca aqui só para tirar essa marca da fita a gente não sei se vocês conseguem ver pela câmera você tá mudar o ângulo mas olha a diferença é grande tá aqui ó tá com aspecto seco é e sem gordura sem sem brilho nenhuma do lado de cá você tá pegar assim para ver se fica melhor enfim eu sei que a câmera às vezes não pega tanto mas a diferença tá gritante entre um lado e outro tá tá limpo agora aqui ó bem limpo me surpreendi tá eu ia ter achar eu tava achando que era só uma propaganda dos vídeos mas não é o produto realmente limpa que eu vou fazer agora eu vou limpar o banco da parte de baixo toda dessa parte que faltou volto para a gente aplicar a hidratação para a gente ver se vai dar uma um aspecto diferente também vamos lá bom gente ó já limpei tudo tá limpinho não sei se pela câmera dá para pegar bem mas tá muito limpo tá em relação à parte de cima que tá bem gordurada aqui tá bem limpo tá primeiro detalhe eu esperei secar tá gente é eu vi alguns vídeos na internet pessoal limpando e passando direto né a hidratação eu esperei secar para ficar bem sequinho tá um toque bem seco e aqui outro detalhe olha a água parecia que meu banco tava limpo né olha isso gente olha a cor da água só da sujeira aqui do assento tá que a gente vai fazer agora vou pegar aqui ó o hidrata couro né da vonix também é aqui tem uma espuminha de microfibra vamos abrir ó também que com uma mão é um pouco mais difícil mas no final dá certo ó é essa esponja tá limpa tá gente então assim no começo bota um pouquinho mais porque como ela está limpa para poder grudar tá eu juntar as duas partes aqui ó juntei agora vão começar a passar a parte da hidratação como ela é nova é ela não espalha bem no começo tá a gente vai ter que ir passando uma quantidade um pouco maior para poder ela ir sujando né para poder ela começar a hidratar um pouco melhor se bater um excesso dá uma juntadinha assim ó vamos ver se se vai dar uma diferença a olho nu aqui eu não sei se a câmera tá pegando bem mas a olho nu aqui já começa a dar uma diferença boa espalhar bem ao vivo mesmo sem cortes e aí ó o outro detalhe também que eu tô vendo aqui pessoalmente tá pessoal botava uma gotinha na na espuma e falando que ele pega o banco todo sinceramente eu vou botar um pouco mais tá essa só uma gotinha assim é mais como eu falo sempre mais propaganda porque embora seja pouco é só essa gotinha não deu não vou botar um pouquinho mais talvez também porque tá nova ainda né a esponja botar um pouquinho mais aqui se eu dobrar eu dobrei vamos lá caraca o resultado é muito bom gente e parece que o carro só da concessionária que essa parte do banco que eu fiz agora muito bom resultado mesmo e eu às vezes é compro produtos né até filmo mas eu acabo desistindo de colocar quando eu não gosto agora esse daqui realmente e realmente é muito bom eu passei também gente nessa parte de plástico aqui tá ó já limpo bem é bom que vou passar nas portas eu tava na dúvida se eu passar na porta não vou passar bem nas portas para poder ver e aí ó pronto ó caramba o bonito hein claro que vou esperar secar né mas vamos ver como é que fica ó pronto ó ao vivo né sem corte passei o resultado realmente é muito bom em cima brilho puro muito brilho mesmo tá é provavelmente gordura né do corpo agora aqui na parte do assento ó como é que ficou novo banco muito novo mesmo resumindo vou fazer o carro todo agora e volto para a gente conversar e fazer as portas e vamos fazer aqui em cima do painel também tá você a parte do touch aqui também para limpar também vamos lá bom deixa eu mostrar uma coisa para vocês ó tô passando aqui também o produto da limpeza tá esse aqui é o de limpeza ó a porta toda principalmente aqui na porta do motorista né porque o cotovelo aqui ó encosta né agarra muita sujeira gente pode passar passa no plástico que limpa fica limpinho eu já passei no carro todo aqui essa aqui a última porta tá inclusive vou passar também no painel vou mostrar para vocês o porque ó mesmo procedimento tá vou chegar aqui com o pincel tirar com pano úmido e depois passar um pano seco olha aqui na outra porta ó passei ficou limpo ficou nova tá vendo ó pronto gente carro feito limpinho olha os bancos caraca ficou muito top parece que só da concessionária acabou aquele aspecto brilhoso de gordura nos bancos tá um toque seco um banco com cara de limpo o interior todo tá na verdade eu fiz o interior todo do carro fiz também aqui a parte do soft touch fiz os plásticos do carro todinho que tem volta inclusive de porta e caraca esse produto aqui esse is de couro ele é muito bom para limpeza gente muito bom mesmo tá lembrando sempre borrifa pincel para poder esfregar um pouco pano úmido depois o pano seco olha o aspecto que fica no plástico ó fica limpo limpo top parece que o carro saiu da concessionária fiz também aqui os pedais ó com bem bacana também os pedais tem que botar pedaleira de alumínio né em relação aqui o hidracouro eu achei que eu fosse até usar mais tá gente mas acabei usando bem pouquinho depois que a que a esponja de microfibra ela impregnou usa muito pouco dá para fazer umas 10 vezes e o banco realmente fica top parece que o carro saiu da concessionária realmente tá muito muito limpo mesmo tá tô com teto solar aqui aberto porque já aproveitei peguei a graxa branca já fiz logo a lubrificação do teto novamente tem vídeo no canal para vocês verem que nunca viu como é que faz essa lubrificação é muito fácil da gente bem tranquilo tirar ruído tirar barulho aproveitei também o embalo ó já deu uma geral também aqui no motor também tem vídeo no canal como é que faz tá limpei bastante usei aqui o silicone do stp ó como é que fica pretinho gente fica bem top mesmo e no pneu eu desisti dos outros eu só tô usando agora do stp olha como é que fica o pneu do carro fica top né enfim galera um abraço tá porque ficou até aqui deixa o like aí no vídeo se inscreve que não foi muito inscrito e vambora para o próximo tchau tchau gente um abraço